E aí, seu Jura? É que o Fanchulio eu já vi, né? Tudo bem? Na verdade ele quase me atropelou na rampa. É, eu falei, quer carona? Aí a Cátia falou, não, vou chegar antes que você. E chegou mesmo. Tá uma atleta, né? A pé vai mais rápido do que de carro hoje em dia. Então vambora, vamos de carro. Agora hoje, gente, temos nossa batalha na cozinha. É o segundo dia. Então a segunda dupla. Isso. O que vocês sentiram dessa dupla? Eu achei as duas muito fofas também. Foi muito engraçado. Vou fazer um comentário porque a gente debateu um pouco os votos, né? Vocês vão ver depois, não vou tirar o... Até o pessoal achou que a gente tinha brigado. Acharam que vocês tinham brigado? A gente é amigo. A gente é amigo. Tudo amigo. Eu, Vivi, o Jornalhão. A gente fica aqui, eu tava aqui agora há pouco fazendo assim, ele fala, pãozinho. Então. Foi italiano, ele me chama. Foi assim, muito difícil, porque uma errou numa coisa, outra errou numa coisa, uma acertou numa coisa, outra acertou em outra. Então ficou meio dividido, mas era uma dupla calma. Calma, é? Calma. Até demais. Olha, Beatriz Cardoso e a Eurice Silva, elas até na hora que chegaram não sabiam o que receita vão fazer, né? Tudo bem? Bem-vinda, Bela. Certo com você? Tudo ótimo. Tudo bem? Eunice, tudo bom? Vocês não sabiam o que seria a receita? Não. Aí chegando na hora, os nossos jurados comentaram que seria frango a passarinho. Exato. Você faz frango a passarinho? Raramente. Raramente? Raramente. Você faz sempre? Todas as sextas-feiras na minha casa. Toda sexta? Tem que ter frango a passarinho. É mesmo? É. Eu sou doida por frango a passarinho. Hum, eu não vou nem comentar, mas dá vontade de já comer. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como foi o batalhão na cozinha? Vamos agora. Vamos ver como as duas se saíram e presta atenção nas dicas que os chefes vão passando também, tá bom? Vamos lá, rodou! Sim, Kátia Fonseca! Já estamos todos aqui devidamente preparados no nosso estúdio, as nossas guerreiras, os nossos jurados. Mas antes de começar, vamos mostrar para o nosso pessoal de casa o que eles terão à disposição para fazer essa deliciosa receita de frango a passarinho. Terão alho, cebola, farinha de trigo, creme de cebola, sal, azeite e gordura vegetal. Além disso, terão os utensílios de cozinha disponíveis, como um micro-ondas e também um forno. Mas o que seria do nosso batalha na cozinha sem os nossos queridos e fofíssimos jurados? Tudo bem? Tudo bom, Requim? Primeiramente, Alexandre, pãozinho italiano, pãozinho, que coisa fofa. Aqui nós temos a Penélope, Penélope e o coxa creme. Jurandir, coxa creme, é isso? É isso mesmo. Quem aqui é o mais casca grossa? Eu, pronto. Já levantou da mesa. Deixa eu abrir a calça aqui. Já bateu na mesa, é o Jura. Mostra por que veio. Você é para a nação do comecinho, né? Eu juro, pega leve, né? Como que vocês podem jogar a oportunidade de pôr azeite numa comida em vez de usar óleo? É absurdo isso. O programa vai mostrar que hoje eu estou mais calmo, estou mais zen. Vamos ver. Ô Vivi, tem uma outra coisa ali. Fala para o pessoal de casa, uma mesa bem ali na frente do nosso cenário, o que é? Com ingredientes mágicos? É aquela mesa que pode tanto te ajudar, como pode te afundar. Entendeu, meninas? Então assim, lá tem temperos, tem várias coisas bacanas que vocês podem usar na receita. Não tem limite de quantidade que você vai pegar nessa mesa. Porém, entretanto, contudo, todavia, você tem que ficar de olho no que você vai pegar, porque tem que aparecer na receita. Detalhe, se você pegar alguma coisa que ela quer usar, você pode ter o direito de pedir. E você pode ter o direito de falar não, porque é uma competição. Vocês têm que lembrar disso. Fica à disposição de vocês, tá meninas? Fica a critério de vocês, mas pegou, tem que usar. Ô Vivi, jura, elas têm um auxílio, não tem de vocês, se elas quiserem? Tem, tem. Como é que funciona? Elas têm aí um minuto, que elas podem pedir no começo, no meio, no fim, a hora que elas quiserem. É óbvio que no final não dá para você salvar nada, né? Fica a dica, pelo menos. É o que eu acho. Vocês prestaram atenção, ele já saiu de dica agora, hein? É. Então, crianças, fiquem aí, calmamente. Agora as crianças daqui, meninas, Beatriz Cardoso aqui, Eurice Silva, tudo bem? Tudo bem. Todas preparadas? Preparadas. Devidamente tranquilas? Respiraram bem? Atenção, guerreiras, participantes, nossos jurados. Começa agora o nosso Batalha na Cozinha. Valendo! Eurice vai pedir ajuda? Sim. De qual dos jurados? Para Vivi. Vivi Araújo, por favor. Um minuto de ajuda para a Eurice. Diz, diz para mim. O que foi? Eu quero fazer o meu empanado. Empanado? Isso. Então, você quer diferenciar? Quero diferenciar. Eu quero saber se eu posso estar utilizando o creme de cebola. Você gosta do creme de cebola? Gosto. Então, utiliza se você acha que pode. Pode tudo. E posso já colocar a gordura para ir aquecendo enquanto eu tempere? Pode. Isso é legal. Você ficar esperto. Mas toma cuidado com a temperatura só. Deixar ela morninha, mas aquece. Tá. E outra coisa, deixa eu ver. Eu gostaria de estar fazendo um olho de mostarda para na hora de servir. Só que não tem um recipiente. Pode colocar no meio do prato? O que você achar que tem que aparecer, ele vai aparecer. Eu não posso te dar dica de como montar o prato. Mas se ele faz parte do prato, você pode pôr do lado. Ok. Onde ele vai estar, não importa. Ok. Vivi, tempo esgotado para a ajuda da Ulisse. Eu estou gostando muito, porque é mais um aprendizado. Quantas perguntas? Inteligente. Parece que está tudo correndo bem, né? É? Parece que sim. Você não acha por quantidade de pouco? Nós estamos em três e a gente come bem. É? Obrigada. O que você está colocando? Você vai pôr o que na receita? Eu vou colocar creme de cebola. Cebola. Limão. Cebolinha. Alho. Sal. E pimenta, que eu esqueci de pegar ali na mesa, mas eu já vou pegar. Certo. Vou colocar... Vou colocar isso, a princípio. Eu acho que vai ser isso. Não esquece. Eu vou dar uma dica rápida. Não esquecem do óleo, hein? Se não, não vai fritar, né? Então, eu estava pensando em fritar na banha. Atenção, meninas. Já se passaram cinco minutos de prova. Nossa. Muito nervosa. É difícil participar de uma competição assim, né? Tudo muito novo. Estou bem nervosa. Você viu que ela fez errado? Como que você temperou o seu frango? Eu coloquei sal, um pouquinho de creme de cebola, coloquei um pouquinho de colorau, alho, limão, cebolinha. A Bivê é a que mais me assusta. E o alho frito, você pegou? Peguei. Aí você misturou com o alho cru. Isso. E o alho que já está frito, para fritar de novo. É. Não vai ficar mais? Ela pegou produtos que já estão prontos, tipo o alho que já frita, e misturou com o alho cru. Está com isso para fazer ainda. Você foi no final esse alho. Na verdade, o grande problema é que elas não estão sabendo administrar a temperatura do alho. Me atrapalha um pouco com esse fogão. É a primeira vez que eu uso, nunca usei esse tipo de fogão. É, e não é só a Beatriz que está atrapalhada, não. A Eurice também parece estar um pouco perdida com a temperatura. De uma certa forma, eu fico nervosa, porém, eles ajudam muito. Tira ele. Tira tudo. Vamos desligar tudo. Não, não põe mais. Tira tudo daqui. Tira. Pega uma... Não, você pega um prato, uma escumadeira e tira. Não é tirar a panela do lugar. Ela já está desligada, já. Pega, tira a escumadeira. Não, pega a escumadeira logo. Não precisa pegar papel, que ninguém vai comer esse frango queimado. De aqui. Não pode... Não adianta. Isso. Tira, tira, tira tudo. Tira tudo. Isso. A sua óleo se sentou demais. Eles têm que saber que não precisa fritar quando está 20 minutos ainda, para acabar, para correr o risco de ficar frio, né? Até a gente só vai provar daqui 15 minutos. E o prango, nem enxaca, se colocar na gordura um pouco frio. Não. Ele vai esquentar. Principalmente ela que empanou. Ela passou um pouquinho na paredes. Já chegamos à metade do Batalha na Cozinha, meninas. Restam menos de 15 minutos para vocês. Você empanou o frango, né? Não está nem. Será que vai ficar bom? Diferente. É. Vamos ver se a receita fica boa. Vamos ver. Já, acho que vai dar tempo. Vamos colocar agora. Estava testando o sal. Está no máximo um pouco. É, eu vou colocar agora. Já. É que está um pouquinho sem sal ainda. A gente precisou. Estou meio a... Estou tentando evitar o sal. Comer menos sal. E aí estou meio despreparada com o sal. Mas agora já testei. Mas a gente que vai jogar, né? É então, por isso que eu me aprechei no sal agora. Agora já joguei o salzinho, porque eu estou fazendo a comida muito sem sal. Eita. Agora está no máximo aqui. Pegue. Doe, a gente. Por favor. Põe todo o frango de uma vez que ele vai diminuir a temperatura. Cuidado. É assim que é aquela questão, né? A gente fala do óleo, mas não é para deixar o óleo ferver tanto assim. Aí queima, por fora e por dentro fica cru. Eles têm que controlar um pouco mais, né? Eu sei que é a tensão, mas... É complicado, hein? Frango a passarinho é uma coisa simples. É nem simples. É aquela coisa. Nem simples. O simples é o mais fácil de fazer, né? Se ela tivesse colocado mais quantidade de frango uma vez... Tá vendo o que eu falei? É um alho lá. Cadê o alho que queima? É um alho lá. O frango precisa entrar numa temperatura mais baixa, no óleo mais baixo. Então, ele começa a... O óleo começa a crescer o frango. O frango vai cozinhar, tá? O frango vai cozinhar. Quando o frango cozinhar, depois ele dora. Agora tá só terminando de fritar, hein? Sim. Queimou, deu uma... Ah, o primeiro já. Deixou muito quente. O óleo ficou muito quente, né? É que esse fogão esquenta muito rápido. É, não conheço o fogão, foi isso. Você passou na farinha, né? Foi. Farinha ajuda agora a queimar, é que... É, pois é. Não tinha pensado nisso? Não. Isso aqui já tem farinha. Que você usou, ó. Que é a sopa de cebola. Ela, se ela usa o creme de cebola, ela não deveria passar farinha. Porque o creme de cebola já contém farinha, já contém amido. Contém amido. Pouquinho, é. Espeçante, tem bastante espeçante. Então, a partir do momento que ela usou, aquilo já vai dourar diferente. Vai ficar uma cor bonitinha, ó. Mais colorido do que o dela, que tá mais queimado. Mas ela usou colorão. É. Não entendeu? Eu espero. Meninas, entramos na fase final do nosso batalha. Restam apenas 10 minutos pra vocês. Dá um nervoso. Você fica mais tenso do que já está. É uma complexão também, né? As pessoas ficam nervosas, é normal. Mas eu ainda acho que elas precisam pensar um pouco mais. antes de começar a fazer. Olha que meio difícil que ela fez. É uma coisa errada. O que teria de fazer? O que eu faria? Eu pegava uma frigideira, colocava azeite e puxava com salsinha e manteiga. Estou receosa. Estou com fome. Estou com fome. A gente fica olhando, a gente quer fazer de um jeito, né? Era que usaram pimenta? Então, eu acho que não. E quem, né? Ela usou. Usou, a Bia usou, né? Quem usou? A Bia. A Bia. Ah, meninas, restam apenas cinco minutos. E não se esqueçam que os pratos devem estar montados no final do tempo, hein? E a apresentação também conta. O tempo está acabando. Será que nossas concorrentes conseguirão entregar o prato a tempo? Eu pegava com a mão mesmo. Dois minutos. Será que tem dois minutinhos? Por isso que eu falo. Em competição, não ganha nem sempre o melhor. Mas é aquele que mais se concentra, que controla o nervosismo, né? Porque, que nem ela, sofreu no começo, mas ela já estava se antecipando. Por isso que a gente fala. A gente tem que se anteci... Quanto mais você se antecipa... Se você tiver a cara... Exato. E quanto mais a gente se antecipa, mais tempo a gente tem de corrigir. Ela teve mais tempo de corrigir. Posso tomar uma opinião? Acho que a gente hoje vai ter dificuldade de achar o melhor. Eu acho. Porque vai ser diferente do outro programa. A gente, no começo, fica um pouco mais assustado, mas eu estou tendo uma sensação que a gente vai ter dificuldade. É, de entender o sabor do outro, né? Agora eu acho, sabe o que... O Julio André e Penélope, que as pessoas, quando vêm fazer, elas têm que olhar os utensílios que tem atrás. Ali tem a frigideira para você puxar no final. Fica gostoso você colocar com a leite. Você põe a cebolinha. Põe a cebolinha, põe a salsinha e puxar o azar. Acredito que vai dar tudo certo. Falta apenas um minuto, meninas. Aproveitem bem esse um minuto. 40 segundos agora, hein? Ainda dá tempo de consertar se acharem assim necessário. Não despedissem o tempo, hein? Gente, bancada limpa. Entramos nos 10 segundos finais, hein? Bancada limpa. Bancada limpa, porque senão eu consigo ver o que eu estou comendo. 5 segundos. Quase. Foi lá atrás. Foi lá atrás. 3, 2, 1. Parou. Parou, 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 parou. Não é o que eu gostaria de apresentar a eles, mas eu acho que ficou bom. Já valeu a pena até aqui. Bom, meninas, terminado. Agora é a hora da verdade. Vou chamar os chefes para provar, hein? Fiquei para frente, Julio. Opa, vamos lá. Por favor, você é o primeiro aqui. Vamos lá, faço questão. Tá, vou arrumar um prato aqui. Bom, frango é passarinho, primeiro eu como com a mão. Com a mão? Vai sem prato? Vai sem prato. Aí sim, hein? Vem cá, Bia. Agora já era. Você já pode deixar aqui, fica tranquilo. Tá nervosa com a avaliação dele, é isso? Tô, tô nervosa. Fica aqui pertinho. Fica aqui pertinho. Eu tiro ele com extrema concentração, provando pra minha passarinha. Outra delas já provei. Claro? Já. Tenho medo da avaliação dos chefes porque eles são críticos, né? Eles são pessoas gabaritadas pra fazer essa avaliação. Vamos ver, esse é empanado. Aqui você colocou um ketchup, um mostarda. Tentei fazer um molho rosê. Você vai comer tudo mesmo, Frantio? Não vai deixar nem um pouquinho pros outros? Quer o prato inteiro já? Tô com apetite, né? Tô vendo. Veio, né? Preparado hoje. Comer um pedaço de cada. Com gosto, né? Eu fiquei em dúvida. Será que pode comer mais um pedaço de cada? Não. Pode, direção. Pode comer mais um, não, né? Chega. Deixa de ser engoloso. Eu acho que eu fui bem. Então você já fez essa receita antes, é isso? Não. Na verdade, eu faço pouco frango frito. Eu faço mais assado. Ô Bia, você sabe que a Vivi é a nossa Penélope charmosa aqui, né? É, mas só que ela é bem exigente. É, eu sei. É que ela manda muito bem, né? E quem manda muito bem é muito exigente. É, é sim. E você tinha falado pra mim que já tinha usado bastante o alho frito, né? É. É que eu, no caso, eu uso muito o alho frito. Então eu tempero praticamente tudo com... Você provou quando você temperou ou não? Quando você fritou? Você chegou a comer um? Comi um pedaço. Não tô segura. Eu fiquei um pouco atrapalhada com a questão do tempo. Qual que eu vou megan? Deixa eu pegar um grandinho aqui pra ver como tá por dentro. No fim quase deu errado, hein? É, pois é. Quase você não consegue. Você colocou o quê no tempero? Alho e a sopa de cebola. Tô sentindo a tua respiração até mais ofegante. Você tá muito nervosa ainda? Sim. Não passou, mas agora já foi. Esse era aquele molhinho, né? Isso. Você provou o tempero? Não. Nem quando você fritou? Não. Eu espero que o resultado seja a favorável pra mim, é claro, né? Olha o seu pratinho, Jura. Quando vem o Jura, bate o coração mais forte ou o bicho? Dá muita diferença de você comer o peito e comer a... Isso é verdade. A partinha da sobrecoxa aqui, né? Ó, pelo menos um tá cru, né? Tá. Eu percebi uma coisa que ela foi a rainha do peito. Eu não sei por quê. Se os outros queimaram, né? Ela privilegiou só o peito? É desse menor que tá menos queimado. É que eu peguei as partes melhor, né? Porque tinha a asma... A parte pior é o peito. E tá cheio dele, né? Então vamos lá, que me resta. Não, peguei um pedaço de ketchup e mostarda. Pera aí. Esse tá sem, ó. Esse aqui. Esse aqui. Sabe o que o americano inventou o ketchup e a mostarda? Por quê? Pra tirar o sabor de tudo. Tudo que não tinha sabor... Acaba-se o ketchup e a mostarda. Coloca o ketchup e a mostarda. Pra... Teve uso muito empanado, aquelas coisas. Põe o ketchup e a mostarda aí. E manda... Você acha que combinaria mais só um limãozinho aí? Sim. O ketchup e a mostarda, ele inibe o tempero de tudo. Ketchup e a mostarda, volto a falar pro nosso público. Foi inventado pros americanos, como eles comem aquele chamado junk food, aquela comida pronta, é pra jogar em cima e acabar com o sabor, não dá sabor. Mesmo que o nosso coxinha creme realmente discorda do ketchup e da mostarda, mas o pessoal gosta. Você tem que entender isso. A gente tem que vender o que o cliente gosta. Gosto não se discute. Só se lamenta, pão italiano. Primeiro voto, por favor, de Alexandre Frantiulli. Dê o seu veredito. Eu gostei mais da Eurice. Ele ficou mais saboroso, ela colocou os temperos certos, apesar de eu gostar mais do frango sem ser empanado, mas esse ficou legal, que ela fez uma... eu achei que ficou melhor. Então a Eurice já tem um voto. Kátia Fonseca, já tivemos o nosso primeiro voto aqui no Batalha na Cozinha, a versão comida de boteco. Só que agora, seguimos daí, contigo no estúdio. Manda a fé. Bom, primeiro voto, Frantiulli que deu na Praia Unis. Agora ele fica querendo dar o bracinho. Ele quer fazer amiguinhos. Ele lamenta. Não, mas eu vou dizer uma coisa, eu concordo com os dois. O Frantiulli que disse que a gente tem que vender aquilo que o cliente gosta, é verdade. Mas também concordo com o Jura, que a gente tem que ir pro gosto de cada um. Eu particularmente não como com molho. Não, e corrigindo, no frango americano que inventou a mostarda, mais lá pro lado da Alemanha, não sei. Mas o ketchup é pra isso mesmo. Você coloca lá e tira o sabor. Gente, frango a passarinho, quando com a mão. É verdade. Isso mesmo. O negócio de comer frango a passarinho, e eu comentei com a Eunice, que a parte que eu mais gosto de frango a passarinho é essa. É o meinho da asa, que eu não lembro o nome, você lembra? Não sei, isso aqui é tulipa. Isso eu não sei. É, tulipa é essa. Até eu tocando na boca agora. Um pedacinho de capuz, é o seguinte. Nossa, que delícia, tá quentinho ainda. Enquanto eu vou provando, vamos ver então o resultado dos outros dois chefes, da Vivi e do Jurandir? Vamos embora. Jurandir Afonso, agora é a sua vez de dar o veredito e por quê? Eu preferi o da Beatriz, porque o tempero pegou mais, você sente mais a carne, não tá uma carne seca, a textura tá melhor, muito melhor. Se você apresentar um frango a passarinho, tenho certeza que se você apresentar um frango a passarinho dela, vai fazer muito mais sucesso que da outra. Da outra não pegou o tempero, ela só usou peito, que também isso é ruim, prejudica, que não é a melhor parte pra se sentir sabor, que é um tipo de coisa que não pega muito sabor. De textura, muito seco. Então demos um empate até o momento, Beatriz e Ourice, ficou pra você então Vivi Penélope Charmosa Araújo, dar o nosso voto decisivo de Minerva? A Bia passou por umas dificuldades também, ela não soube ouvir algumas dicas que a gente deu, mas ela conseguiu apresentar o prato dela. O prato dela, eu achei que ela pecou um pouco mais na apresentação, até pela temperatura do óleo que ela colocou, realmente tava um pouco mais alta. O tempero dela tá gostoso, tá bem saboroso, porém ela pecou também em um detalhe que eu vou bater o pé, que é utilizar o alho frito com o alho cru e isso deixou amargo. O meu pedaço que eu experimentei da Bia, tá até ali, ele tá cru no meio, então eu tenho que levar em consideração que eu comi o pedaço cru. A outra candidata, a Ourice, ela também se manteve um pouco mais calma do que a Bia, passou por um momento de estresse e ela conseguiu entregar um prato bem bonito. Ela foi um pouco mais ousada do que a Bia, a Bia entregou mais do tradicional mesmo, sem empanar, sem nada, ela pegou bastante no limão. A outra candidata, ela já temperou do jeitinho dela, com mais suavidade e usou um molho especial, que era uma base de ketchup, mostarda, pra dar um efeito. Não estava cru, então eu tenho que levar em consideração isso. Então, em vista desses detalhes, o meu voto vai pra Eunice. Voto da Ourice. Então, Ourice com dois votos, Beatriz com um voto. Muito obrigado, Vivi. Obrigado a todos os nossos jurados. Tem uma observação? Eu posso observar. Vou discordar mais uma vez, porque eles pegaram no pé dela, desde o momento que elas colocaram o alho frito. Não, o meu pedaço está cru, Jura. O meu pedaço está cru. Eu não vou votar em alguém. Vocês não vão deixar eu falar? Não, pode falar. Não é isso, não é pegar no pé. Está cru o pedaço que eu comi. Você pegar o produto. Eu não vou votar no pedaço que está cru. Está guardado o pedaço, Jura. Estava no meu pratinho, até a própria Bia viu que realmente estava cru. Não, vamos ouvir, vamos ouvir. Calma. Fala. Calma. É que você falou que eu peguei no pé, eu não peguei no pé. Eles acham que eu sou brava, mas ela é mais brava que eu. Eu não peguei no pé. Peito de frango, passarinho, só com peito, não é frango a passarinho. Ela errou, porque ela queimou no começo, aí ela refez e só entregou peito de frango. Você vai numa casa comer frango a passarinho, você não come só peito. Você quer as outras partes do frango. Está ótimo, mas é a minha opinião. Eu peguei um pedaço que não estava cru. E o resto que ela serviu a outra, só serviu peito. E o peito não ficou cru, porque ainda ele está um pouco seco e não está úmido. Mas é só isso. Agora, o que eu discordo do Jurandir é o seguinte, que nem eu estava comentando com a Vida. Você não pode pegar um ingrediente que ele já está pronto, que é o alho, que já está frito. E misturar e fritar de novo, você sentiu o gosto do amargo. E da Eunice, é que você tem a mania de ser chique e comer com garfinho, porque quando você quer comida de boteco, entendeu? Está tomando um chope, você vai pegar com a mão, entendeu? Então, você vai passar no molhinho e vai comer, entendeu? E ela fez o molhinho com ketchup e mostarda, eu teria colocado uma pimentinha do lado. Ketchup e mostarda, de tudo, sabor. Eu também concordo com você. O americano inventou, procura lá porque o americano inventou ketchup e mostarda. Eu concordo com você que ela vacilou em ter usado só o peito de frango. Claro. Ótimo. Mas, o pedaço que eu comi estava cru, eu não posso botar em uma pessoa que me deu um negócio cru para eu comer? Eu estou pagando, mas então, no contexto eu não aceito comer uma coisa crua e falar que está bom. O contexto geral é que está mais gostando do charmoso, está nervoso. Não, eu não vou comer frango cru. Eu estou sem remédio aqui para ela. O que é isso? É que eu me recuso a comer frango cru, é muito ruim comer. Ela está brava. Não é carne vermelha, carne vermelha a gente come cru. Penelope Charmosa, toma cuidado com a sua TPM, tá meu amor? Está nervosa. Está nervosa. Eu fico nervosa. Calma, chefes, calma. Eles querem que eu baixe para aqui. O negócio tem que esquentar só dentro da panela. É que o coxinha creme, ele sempre quer ser o contrário. Mas deixa o pneu dele. Não tem como. É o pneu dele. E volta a falar, Penelope, só que não está cru. Entendeu? Tchau, fui embora. Bom, eu vou dizer uma coisa, que essa parteção de boca entre eles é sempre assim. Isso é de prática, né? E o pessoal? É tirando sarro, é sacaneando. Até quando a gente sai em algum lugar, é a mesma coisa. Um acha que é bom, outro acha que não. E o povo leva a sério. Olha, aqui a gente estava falando disso enquanto a gente assistia, ou melhor, enquanto a gente acabava com o estrangue. A gente comeu todo o frango. Nós comeu quase tudo. Está uma delícia. Está divino, gente. E a gente comentava isso. Gente, gosto de uma coisa tão particular. A gente falava de arroz, né? É. Eu, o Júria falou que não gosta de alho no arroz. Eu adoro. Eu adoro também. Tanto eu nisso, como eu abia, disseram que adoro um alho no arroz. Então. Não, e ela falou uma coisa que é interessante. O que ela falou da crítica, né? O que foi que você falou? Porque todas as críticas são construtivas. Entendeu? Porque não adianta o que ele falou pra mim, do peito. Eu concordo com ele. Porque peito até cozido. O peito, se você vai cozinhar ele, ele fica ressecado. E ele não tem um sabor tão intenso, né? Isso. Vou levar pra mim pro resto da minha vida. Que peito frito não fica legal. Tem que ser o frango inteiro igual o peito. E o pessoal fica em casa, né? Tão se desdrobrando. E é que a gente, na verdade, a gente se diverte. Mais do que qualquer outra coisa. A gente se diverte e não come bem. Porque, vou falar uma coisa. O frango que hoje... Acabamos com o frango. Acabamos. A gente deixou só um de cada pra não ficar chato. O frango tá lindo. Tá uma delícia porque você pôs limão. Eu adoro limão. Eu acho que frango e limão combina bastante com uma delícia. Agora, o da Eunice tem essa farinha. Eu vou dizer que eu, meu voto não vale nada. Adorei os dois. Mas a crocância da farinha, pra mim, é muito legal. Porque remete à infância. Porque minha mãe sempre fritou frango na farinha. Então, quer dizer, é certo ou errado? Não sei. Mas cada um acaba tendo uma lembrança, que também de infância, de vida, que faz a gente, muitas vezes, optar por um ou por outro. Mas foi perfeito. Espero que você não desanime, viu? Não, jeito não. Eu vou na casa dela já em Ubatuba comer frango. Já tá combinado. Que eu vou lá pra final de julho. Ah, final de julho você vai lá? Tem um festival da Almada, eu já vou na casa dela, já me convidou. Já tá combinado. E eu queria falar uma coisa. O quê? Eu vim e vou... E quando eu abrir meu boteco, você vai lá? Eu vou convidar todos vocês. Eu vou convidar. Eu queria falar dela. Eu fui e voltei pra cá com ela no carro. O que mais me plantou nessa pessoa é a clareza mental, é a inteligência dessa mulher. Obrigada. E eu falei isso pra ela no carro. Ela me tocou muito, porque ela é uma fofa. Ela é uma pessoa de uma inteligência, de um espírito, que eu fiquei assim, assim, atrás e ela falando na frente. Falei, gente, que bom que tem pessoas assim. Então, lembra que eu falei pra você, parabéns de novo. E parabéns, você é um docinho, né, meu amor? Muito obrigada. Obrigada, Bia, por ter participado. Claro, pode, pode. Eu quero parabenizar. Ela é querida. Estou muito feliz que você vai continuar e vai representar nós duas. Parabéns. Obrigada. Agora a minha candidata é ela, né? Agora é o dia. Agora é ela. Parabéns. Deixa eu pedir pros meninos mostrarem o placar pra gente. Então, hoje, quem sai vitoriosa é Eunice. A Bia, hoje, sai do nosso Batalha na Cozinha. Mas que você não desanime, como eu disse. E que continue trilhando o seu caminho. Porque, gente, falei na terça-feira e é verdade. É difícil a gente ser analisado por uma única receita num dia, num ambiente que a gente não conhece. Se cada uma fizesse na sua casa e trouxesse aqui, a história era outra. Então, quem quer trabalhar com isso tem que saber que é pressão dentro de uma cozinha. Cozinha não é bolinho, não. Não é pra você ter glamour. É quente, é cheiro. Queima a mão. Queima, você se arrepenta. Nossa. As vezes o cliente não gosta. Então, o que elas estão tendo aqui é 0,001% do que elas terão se um dia forem trabalhar com gastronomia, com comida. Né, Deli? Não é fácil, não. Conheço a Deli há mais de 20 anos. Ela sabe bem o repuxo. O que é isso? Ei, Kátia, a gente estava conversando que ela, né, disse que quer abrir um boteco, né? Isso, é. E eu falei pra ela que o pessoal vai num boteco mais pra beber e beliscar. Por isso que eu dei a dica pra ela. Como eu tive um boteco e saiu numa revista como o primeiro e era pequenininho. Então, eu criei umas receitas que você não pode pôr coisa que vai muito carboidrato, que enche muito a barriga. Quer dizer, com a farinha a gente fica cheio. Aí a pessoa come e parou de consumir. Comer mais também. Então, isso aí é uma dica pra comércio. Obrigada. Na casa da gente a gente põe a farinha. Aí põe a barriga. Não pode. Sucesso pra você. Obrigada. 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 Beijo. Até amanhã. Eu vou estar aqui. Parabéns. É bom falar de você, Nathanael. Amanhã é uma receita boa. Uma comida boa. Você vai fazer o que, Nathanael? Uma lasanha e berinjela. Vegetariano. Será que vai estar boa? Tomara que o Júlio não jogue. Eu ia fazer lasanha de berinjela. Eu adoro. Ah, então vai ter duas receitas. Porque eu vou ensinar a fazer a berinjela caponata. E depois a lasanha. Ah, meu Deus. Não sabe. Beijo, meninas. Obrigada. Eu fui em janeiro pra Ubatuba. Pena que eu não te achei lá. Não tem problema. Agora você vai ver o meu avô. Beijo. Obrigada. Viu, Bia? Olha, terça-feira, mais um Batalha na Cozinha. Então agora a gente tem a Eunice na segunda.